Galera do canal, estamos indo agora para a Lagoa fazer o desafio dos 117 metros. Galera, eu vou tentar acertar de uma margem a outra uma garrafa de refrigerante de 2 litros. Vamos ver se a Bima vence esse desafio aí, galera. Espero que vocês curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Um grande abraço, galera. Vamos curtir um pouco a natureza aí, nessa filha maravilhosa. Rumo ao nosso desafio hoje. Valeu, galera. Um grande abraço. Dá um ouro, dá um ouro. Então, meus amigos atiradores, amantes das carabinas de pressão, está aí o meu desafio hoje. Dá um tiro daqui dessa margem até na outra margem, para ver se a gente acerta ou não a garrafa de refrigerante 2 litros. E aí, alguém já faz suas apostas aí ou não? Um grande abraço a todos e vamos para o vídeo. Galera, estou indo colocar a peps lá do outro lado, para ver se eu acerto com o tiro de carabina. Vamos lá. Estou indo lá. Tchau. 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 tá lá galera que chão luneta ffp bimam 1336 é a carabina mano galera olha a distância que eu acertei a coca lá do outro lado da pepsi é muito longe galera para vocês verem a precisão dessa luneta ffp e da carabina bimam 1336 quem tiver dúvida em comprar essa carabina meu amigo ela daqui furou a garrafa agora eu vou lá galera tô indo lá buscar a pepsi e olha lá de onde eu tava atirando sendo já aqui eu passar debaixo do arame aqui sempre galera uma dica que eu dou você for passar no arame você faz assim para ver se é eletrificado ou não essa dica aí que aprendendo no exército também né a bomba aqui é de lei mano e vocês viram aí né galera a intenção foi acertar rapaz ainda tá tendo reação aqui ó rapaz do céu tá aí galera olha só a distância cara que é daqui lá lá de onde eu tava tirando mano você é água hein pois é galera teste tá feito acertar a garrafa de novo galera e acertou e é galera quem querer uma carabina precisa igual essa e acertou a garrafa e acertou na água e na garrafa e eu derrubei então é isso galera espero que tenham gostado do vídeo o desafio foi feito o desafio foi vencido então quem tiver em dúvida da carabina prima eu não a considero a carabina de entrada porque pelo desempenho que ela tem ela tá degrais acima um grande abraço a todos compartilhe curtam o vídeo e até o próximo valeu